Olá, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim fazer um vídeo de indicação de filme E todos esses filmes são da Netflix, tá? Então, é isso Ah, e já ressaltando que esses filmes são mais levinhos, mais potes de contrair mesmo Eu vou depois fazer um outro vídeo indicando filmes mais pesados, mais nervosos Que dá aquele nervosismo na gente, sabe? Então vamos lá, o primeiro filme é O Bicho Vai Pegar Quatro Gente, todos os filmes de bichinho, de cachorrinho, eu vou assistir Eu assisto, eu adoro E eu achei esse bem legal E eu acho assim, tem quatro filmes, né? Eu já vi todos e eu acho tão interessante, eu acho muito engraçado E assim, é por isso que eu indico, porque é uma gracinha o filme Segundo filme, é tudo que uma garota quer É um filme de... como que eu vou falar? É de uma menina que tem um pai que é o rei Mas ela nunca viu esse pai e ela foi atrás do pai E aí... é engraçado, porque ela nunca se comporta como uma princesa, sabe? Então é muito engraçado o filme, então vamos ver É Cartão de Natal Eu sei que já passou o Natal, mas eu adoro filmes de Natal Muito mesmo E Cartão de Natal é uma... é assim... Como eu posso dizer? Muda a nossa maneira de pensar Porque no começo Tinha uma menina Né? Que ela era muito... aquela... é... riquinha E não pensava nos outros E aí... o pai dela fez ela viajar com 100 dólares Não... mais nada E aí... ela muda a maneira de pensar E eu não vou falar mais nada Vocês têm que ver o filme Próximo As metas de Jessica Darling Jessica Darling É... 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 As metas de uma menina que estuda numa escola É lógico Ela vai estuda numa escola, tá? E ela... vamos dizer assim Que ela é excluída E aí ela faz de tudo Pra ser popular Né? É isso O último filme que eu vou indicar É Beethoven e o Tesouro Secreto Todo mundo já deve ter visto Beethoven 1, Beethoven 2 Porque... É um filme, assim, muito bom e popular E... Esse Beethoven e o Tesouro Secreto Não tem nada a ver Com o Beethoven daquele filme Sim Eu não sei se é o mesmo cachorro Não lembro A aparência Mas... É muito bom Porque muda o... O... O dono dele E ele faz filmes É muito legal E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, clique no gostei Não deixe de se inscrever no meu canal Porque vai ter muito mais vídeos desse jeito E é isso Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau